Olá pessoal, deixa eu contar uma novidade pra vocês. Eu tenho uma promoção agora do Dia das Mães, maravilhosa, pra quem quer começar a aprender a tocar o violão, com 52 acordes maiores e menores ao longo do braço do violão, 42 modelos de escalas pentatônicas para fazer solos ao longo do braço do violão e mais 10 ritmos diferentes, misturado com dedilhados, etc. Um valor acessível, seu bolso, R$ 49,90. Dá esse presente pra sua mãe, realize o sonho dela, até o seu mesmo, da sua tia, da sua avó, da sua prima, da sua irmã. Não importa, todos podem aprender com essa promoção do Dia das Mães. Deus abençoe a todos. Amém? Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. 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 Rock n' roll. Lullaby.